A não ser que você tenha morado na floresta pelos últimos meses, com certeza já deve ter usado ou ao menos ouvido falar do ChatGPT. Sendo provavelmente uma das coisas que mais estão marcando esse ano de 2023, o ChatGPT é um chatbot online de inteligência artificial desenvolvida no finalzinho de 2022, mas que só começou a ficar popular agora no ano de 2023. Com o ChatGPT você pode fazer pesquisas, traduzir textos, escrever textos, pedir a opinião dele e até fazer tarefas mais precisas, como por exemplo, criar e responder e-mails, fazer trabalhos escolares, criar jogos e aplicativos, auxiliar em problemas técnicos e mais uma cacetada de coisa. E bom, eu tava aqui pensando no tema do próximo vídeo do canal e o meu irmão me deu a seguinte ideia. Por que você não faz uma lista mostrando os MMORPGs mais recomendados pelo ChatGPT? E é sobre isso o vídeo de hoje. Então se você ficou interessado no que a Skynet tem pra nos recomendar, segue comigo. Zaaah e aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver. E antes de eu começar com o tema do vídeo, eu tenho duas coisas rápidas pra falar pra vocês. A primeira é sobre o Discord do canal, lá você pode conversar e jogar junto com outras pessoas que curtem MMOs. Já somos mais de 3.700 membros. No Discord tem salas exclusivas pra ESO, Final Fantasy, Guild Wars 2, Star Wars, BDO, O Only World e até o Tibia. Fora que também tem links de utilidades e avisos oficiais dos jogos direto pelo Discord. Então se você ficou interessado e quer participar, eu deixei o link pro Discord na descrição aqui do vídeo. E por fim, eu também preciso falar que pra fazer esse vídeo aqui, eu usei um plugin chamado WebChatGPT. Ele permite que o ChatGPT tenha acesso à internet e consiga extrair informações pra gerar respostas atualizadas. O que é essencial pro tema do vídeo de hoje, né? Tá, então sem mais, vamos pros top 10 melhores MMORPGs de 2023, segundo o ChatGPT. E em décimo lugar, a Skynet recomendou o World of Warcraft. E bom, cara, pra quem não conhece o WoW, esse daqui é considerado um dos pais do gênero MMORPG, estando aí atualmente na sua nona expansão. Pra você ter uma ideia, o WoW foi lançado em 2004 e tá vivo até hoje, recebendo novos conteúdos e expansões a cada dois anos. Em World of Warcraft, você representa uma das duas facções disponíveis. Fora que o jogo conta com mais de 20 raças distribuídas entre a Aliança e a Horda. Além disso, são 13 classes jogáveis, sendo que cada classe tem em média 3 specs, que tornam aí a gameplay totalmente diferente. Dito isso, o ChatGPT recomendou o WoW por ser, nas palavras dele, um dos MMORPGs mais conhecidos e atemporais, oferecendo uma jogabilidade tab-target e uma vasta quantidade de conteúdo. Bom, pulando aí pro próximo jogo, em nono lugar, o melhor MMORPG atualmente, segundo o ChatGPT, é o Adventure Quest 3D. E pra quem não conhece esse MMO, o Adventure Quest 3D foi lançado em 2016, sendo projetado pra ser o sucessor do Adventure Quest original de 2002. O AQ3D conta com um sistema de multiclasse, permitindo que você jogue e troque entre as diversas classes do jogo, além de poder também upar todas em um só personagem. Além disso, o jogo também oferece arena PvP, combate em tempo real, crafting e muito conteúdo PvE. E segundo o ChatGPT, o Adventure Quest 3D merece estar na lista, pois é um MMORPG bastante leve e acessível, além de oferecer uma jogabilidade simples e agradável. Tá, agora pro oitavo lugar, o ChatGPT escolheu o Bless Unleashed. É cara, e nem adianta olhar torto ou ficar puto aí comigo, não fui eu que fiz essa lista, caras. É tudo escolha do robozão aí, mas vamos lá né. Pra quem não conhece, o Bless Unleashed lançou em 2019, sendo o sucessor do Bless Online, um dos maiores memes do gênero MMORPG. Em Bless Unleashed, você tem 5 diferentes classes pra jogar, cada uma com um tipo de arma primária. Além disso, o jogo tem 4 raças disponíveis, e dependendo da raça que você escolha, você tem uma seleção limitada de classes pra jogar. E de acordo com o ChatGPT, o Bless Unleashed merece ser o oitavo melhor MMORPG, pois o jogo oferece uma jogabilidade cativante e é visualmente atraente. Ok, e pro sétimo lugar, o ChatGPT escolheu o Blade & Soul. Lançado em 2012 na Coreia do Sul e em 2016 internacionalmente, Blade & Soul é um MMORPG inspirado na mitologia e na cultura asiática, aí é onde os jogadores assumem o papel de guerreiros treinados em diversas artes marciais. Um dos principais destaques do Blade & Soul é o seu sistema de combate, que é baseado em habilidades e combos, exigindo reflexos rápidos e também um pouco de estratégia, especialmente cara, se você estiver jogando contra outros jogadores. Segundo o ChatGPT, o Blade & Soul merece estar na lista, pois traz uma jogabilidade híbrida entre o Action e o TabTarget, além de ser gratuito pra jogar. Indo pro próximo da lista, em sexto lugar nós temos o Black Desert Online. E pra quem não conhece, o BDO foi lançado na Coreia do Sul em 2014, e dois anos depois, em 2016, chegou internacionalmente. Cara, uma das grandes vantagens do BDO sobre todos os outros jogos dessa lista, é que esse cara aqui tá hospedado no Brasil, e conta com tradução pra português brasileiro, enquanto os outros jogos no máximo trazem uma tradução pra nossa língua, mas ainda ficam devendo na latência. Em Black Desert, atualmente existem 26 classes jogáveis, sendo que é possível você jogar tanto na forma básica da classe, como também em sua sucessão ou despertar, mudando aí o estilo de arma e os golpes que você tem disponíveis. Outro aspecto que chama muito a atenção no BDO, é a sua gameplay simplesmente viciante. Isso fora os gráficos que botam no bolso a maioria dos outros NMOs em atividade atualmente. E de acordo aí com o chat GPT, o Black Desert merece estar na sexta posição, pois o jogo oferece uma experiência action sem igual, além de estar disponível em várias plataformas diferentes. Tá, seguindo a lista, vamos lá. Pro quinto lugar, a Skynet recomendou o Final Fantasy XIV, e se você não conhece, esse daqui é o sucessor do Final Fantasy XI, um NMO RPG da famosa franquia de RPG da Square Enix. Tendo aí o seu lançamento turbulento em 2010, o jogo foi fechado pra ser refeito e voltou 3 anos depois, aí em 2013. Final Fantasy XIV traz uma das melhores experiências quando o assunto é conteúdo PVE em NMO RPGs. O jogo conta com conteúdo amigável pra iniciantes, como também muitos desafios pra jogadores que querem se desafiar ao extremo. Atualmente, em sua quarta expansão, Final Fantasy XIV conta com 20 classes diferentes pra você jogar, sendo que é possível trocar de classes durante a sua progressão no jogo. Além disso, o jogo tem 9 raças diferentes pra você escolher na criação de personagem. Pro chat GPT, o Final Fantasy XIV merece o quinto lugar na lista dos melhores NMO RPGs, pois é um jogo completo e envolvente, oferecendo uma experiência de combate tab target sem igual. Pulando agora pra quarta posição, nós temos o Guild Wars 2. E, se você não conhece, cara, Guild Wars 2 foi lançado internacionalmente em 2012. O jogo tá atualmente em sua terceira expansão, mas a quarta e mais nova expansão já foi anunciada e vai ser lançada agora em agosto de 2023. Um dos principais destaques do Guild Wars 2 é o seu sistema de armas e habilidades, que é aliado às profissões e especializações. E calma que eu explico, o jogo conta com 9 diferentes classes, aqui são chamadas de profissões. Entretanto, cada uma dessas profissões tem diversas especializações diferentes, ou seja, cara, o jogo permite que você customize totalmente a classe que você vai jogar. Ora que, pra cada tipo diferente de arma, o seu personagem ganha habilidades diferentes. Por exemplo, enquanto um Warrior usando uma espada de duas mãos tem determinadas habilidades, o mesmo Warrior usando um martelo de duas mãos vai ter habilidades completamente diferentes. E aí, segundo o chat GPT, o Guild Wars 2 merece estar em quarto lugar nessa lista, pois esse jogo aqui é considerado um dos melhores NMO RPGs já lançados, possuindo uma grande quantidade de jogadores ativos e proporcionando uma ótima experiência para conteúdos em grupo. Ah, vamos lá, agora chegando no top 3. Em terceiro lugar, o escolhido do chat GPT é o Star Wars The Old Republic. Sendo lançado no finalzinho de 2011, Star Wars The Old Republic é um MMORPG à frente de todos os outros, quando o assunto é conquistar o jogador pela história. Esse jogo aqui se destaca por ter voice acting em todas as suas missões principais, além de contar com histórias bastante envolventes para cada uma das classes do jogo. Fora que isso aliado ao sistema de escolhas que a BioWare adicionou no jogo, faz com que o jogador se interesse pela história desde o primeiro minuto jogando Star Wars. Além de que as opções e escolhas que os jogadores fazem durante a campanha, vão alterando como a história se desenrola, o que aumenta e muito o fator replay. Fora isso, caras, o Sotor também tem bastante conteúdo PvE e PvP, agradando desde os jogadores mais casuais até os mais competitivos e hardcores. E para o chat GPT, o Star Wars The Old Republic é o terceiro melhor MMORPG atualmente, pois além de ser baseado no universo de Star Wars, a sua versão gratuita oferece uma experiência muito sólida, apesar dos jogadores pagantes terem benefícios adicionais. Indo agora para o segundo lugar da lista, o escolhido da inteligência artificial é o Tera. É, é isso aí que você escutou, o Tera. E eu não sei de onde que o chat GPT tirou isso, até porque o Tera fechou oficialmente seus servidores lá em junho de 2022. E bom, caras, eu fui pesquisar aqui e... Ó, a única forma de você jogar Tera atualmente em 2023, é indo para servidores privados. Fora isso, só se você for jogar no PS4, Xbox One ou Xbox Series. Mas daí eu não sei dizer se funciona mesmo nos consoles, porque eu mesmo não tenho um videogame desde o Xbox 360, cara. Então, pô, eu tô bem por fora. Enfim, cara, vamos lá. Falando brevemente do Tera. Esse MMO foi lançado em 2011 e uma das suas principais características é o seu combate em tempo real bastante divertido, sendo aí tanto rápido quanto fluido e com uma abordagem de mira ativa. Fora isso, o jogo também oferece uma boa variedade de conteúdo para os jogadores explorarem, desde PvE até PvP com os campos de batalha e as arenas. Para o chat GPT, o Tera merece ser o segundo melhor MMO RPG atualmente, pois esse jogo se destaca pelo seu combate ativo e repleto de ação, sendo atualizado com novos conteúdos e oferecendo uma experiência imersiva. E finalmente, em primeiro, o melhor MMO RPG para se jogar atualmente, segundo o chat GPT, é o Lost Ark. E se por acaso você não conhece, vem comigo. Lost Ark lançou oficialmente em 2019 na Coreia do Sul. Entretanto, o jogo alçou o mesmo quando chegou na América do Norte em 2022. Atualmente, em Lost Ark, você pode jogar com 6 diferentes classes, sendo que cada uma delas conta com diversas subclasses para você escolher. Por exemplo, o Warrior é dividido em 5 subclasses, Berserker, Paladin, Gunlancer, Destroyer e Slayer. A Mage, por sua vez, conta com 4 subclasses, sendo elas a Bard, Sorceress, Arcanist e a Summoner. Além do jogo ter um combate muito viciante e cheio de combos, Lost Ark oferece uma variedade de conteúdos, como por exemplo, desafio de masmorras, missões da campanha principal, batalhas contra chefões épicos, exploração de tesouros, arenas para quem gosta de PvP, e até mesmo permite que você navegue pelo mar em busca de mais aventuras. E de acordo com o chat GPT, Lost Ark é o melhor MMO da atualidade, pois consegue combinar elementos de MMO RPGs com exploração de mapas e quests, além de receber prêmios no Coreia Game Awards e ser comparado com o clássico Diablo. Tá, agora falando sério, cara, o que você achou? Você por acaso concorda com essa lista dos melhores MMO RPGs segundo, o chat GPT? E antes que você fique puto aí comigo e diga que eu inventei essa lista, tá aí ó, eu acabei de tirar essa print da tela do chat GPT. Lembrando que eu fiz a mesma pergunta várias vezes, e esses mesmos jogos apareceram na esmagadora maioria das respostas do bot. E fora esses jogos que eu mostrei na lista, o chat GPT também chegou a mencionar algumas breve vezes, o Albion Online, o Eevee Online, o Elder Scrolls Online, e bizarramente o Palia, mesmo que esse jogo ainda nem sequer tenha sido lançado. Então escreve aí embaixo nos comentários, cara, se você concorda ou não com a Skynet. Enfim, gurizada, antes que você vá embora, fica ligado, quer conhecer os 40 MMO RPGs mais jogados de 2023? Eu fiz uma tier list mostrando os que eu mais curto, dá uma olhada aí no vídeo da esquerda. E se por acaso você quer ver mais informações sobre o Scars of Honor, então é só clicar no vídeo da direita. Enfim, caras, a gente se fala no próximo vídeo. Desejo a todos vocês uma ótima semana, e um grande abraço do seu amigo Death.